Olá desbravadores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Estava passando aqui pela ponte Newton Navarro e me deparei com essa equipe altamente preparada Com um equipamento altamente justificado Fazendo um ótimo trabalho aqui de rapel e decidi parar para filmar e mostrar para vocês Essa equipe maravilhosa fazendo um ótimo trabalho de rapel Lembrando, o rapel é uma técnica de descidas com corda para transposições de obstáculos verticais Praticadas em paredões, riachos, pontes, cachoeiras Tem como objetivo a chegada a um ponto normalmente localizado abaixo do local Vou mostrar aqui para vocês como é a descida E fiquem com essas imagens maravilhosas desse trabalho feito em equipe E você que já vem nos acompanhando há bastante tempo e ainda não é inscrito A sua inscrição nos ajudará com o crescimento do nosso canal E a melhoria dos futuros vídeos O rapel é uma atividade vertical Praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões Vãos livres Bem como outras edificações como você está vendo aqui Eles estão descendo da ponte Newton-Navarro É uma descida bem alta Geralmente é praticado em grupos A coletividade é evidente Pois cada participante deve preocupar-se uns com os outros Prevendo e prevenindo-se de qualquer deslize E então se você gosta dessa atividade É fã Ou até mesmo gosta da atividade mas não pratica Ou você é amante desse tipo de esporte Deixa o seu joinha aí Compartilha com seus amigos Ajuda a divulgar esses vídeos Vou trazer maiores informações sobre essa prática de esporte E mostrar para vocês com mais detalhes E fica aí com essas imagens Um abraço a todos vocês Lembrando para vocês que ainda não são inscritos Chegaram até aqui Certamente gostaram do conteúdo Então deixa o seu joinha Comenta Compartilha com seus amigos Aperta o sinal das notificações Para receber ótimos vídeos Para que o Youtube venha A divulgar os próximos vídeos para você E você não perder nenhum outro vídeo do nosso canal Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.